Salve galera do Tupi, estou aqui de volta. Hoje eu trouxe a Vanessa Garcia, minha filha, e a gente vai ver o treino inteiro dela de quadríceps, leg day, agora, ó, tá vendo? Olha lá, agora... Se liga aí, hein? Deixa eu ver o Vanessa Garcia, minha filha. Vamos nós. Vamos é só lentinho, hein? Ó. Pelo menos isso. Pra acertar a respiração, solta o ar em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. A primeira é sua, é verdade. Um, dois, três, quatro, seis, quatro, seis, cinco, mais uma, mais uma, mais uma, depois eu travo aí, um, um, alô, equipe, dois, três, não relaxa, Vanessa. Quatro, de novo, cinco, pelo menos dez, seis, seis, não quica, não quica, sete, oito, nove, dez, oito, nove, mais uma, jovem. Boa noite, cravão. Boa ambiental, segura a onda, todo mundo aí, ó. Gente, estamos pingando, pique pântano. Boa noite. Boa noite. Você chegou na... Eu, você lá, chegou antes do horário ter essa na oito, gente. Isso é o fenômeno da Igual Eclipse Lunar, não é não? Claro, dez. Vamos nós? Então vamos. Três e máximo, acerto, claro. Vai ser pulmão. Minha dez é isso, o fim. É isso. Só no mais, Ju. Acertou? Não fique pelada, pelo amor de Deus. Não, não. Vai ser doce. Deu com nada em você, viu? Não, não. Seis, seis e máximo. Vai ser lindo, eu estou sentindo. Vamos. A maior pretenda na vida é o vídeo, minha filha. Fabi, com esse nome. Desculpa, senhora. Eu e você. Vamos, vou deixar ficar aí, viu? Vai. Vem aí, deixa eu e você. Pia, suave. Seis. Suave. Um. Vai você, agora. Boa, dois. Seis, vai com o olho. Não relaxa, não relaxa. Vem, palhaça. Três. De novo. Três. Quatro. Não relaxa, cinco, seis. Aguanta. Boa. Mais uma. Mais uma. Subiu e acelerou. Partiu, equipe. Vamos agora. Três, dois, um. Acelerou. Vai, Garcia. Vai. Quatro. Seis, agora, hein? Vou. Para em cima. Dois. Não relaxa, não relaxa. Três. Bora, Vanessa. Quatro. Cinco, seis. Não mexica, não mexica. Não mexica, não mexica. Cala, é você. Vem. Vem. Cinco, cinco. Para que eu passou, minha filha na perna. Tirou a onda? Tirou a onda? Já passou. Já passou. Tudo. Ai. Que delícia. Que delícia. E o jovem? Manenta de seis. Acelera oito. Acelera oito. Manenta máxima. Um beijo de álcool. Vá. Bote o pé e se vá. Abre o peito. Abre o peito. Empurrou. Vá. Eu e você. Gentinho, seis. Uma velha equipe. Estamos uma velha equipe hoje, hein? Vai. Relaxa. Lentinho. Um. Ótimo. Estamos incríveis. Dois. Tá bonito, Vanessa? Sobe apertando a perna. Sobe contraindo. Agora. Três. Boa. Isso aí. De novo. Quatro. São seis. Vem, Garcia. Abre o peito. Cinco. Mais uma. Mais uma. Abre o peito. Solta aí em cima. E acelera oito. Três. Dois. E você. Vai. Vai. Um. Dois. Boa. Três. Vá. Cinco. Seis. Mais oito. Mais uma. Mais uma, Vanessa. Vai. Subiu. Acelera seis. Tá suado. Solta aí em cima. Vamos. Vamos. Alô, equipe. Com você, jovem. Seis. Vem. Acelerou seis. Vai. Partiu. Vai. Seis. Cinco. Vá. Seis. Dois. Mais uma. Mais uma. Vem. Linda. A última lentinha. Tá bonito. Conscierto. 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 Vá. Seis. Seis. Beleza. Eu e você, jovem. Eu e você. Com calma. Com calma. Concentração. Concentração. Tirando ovo. Dois. Você. Dois. Calma, calma. Não estraga a pintura, jovem. Quatro. Quatro. Desce. Quatro. Cinco, seis. Lentinho no peito. Linho. O peito, a última filha. Só degustar, Garcia. Só degustar. Desceu. Subiu. Linho. Tá bom. Tá bom, hein, jovem. Vou gravar todo dia, o tempo do sol. Gente, esse é um avanço, pra quem não conhece. E eu uso uma técnica. Eu boto um saltinho, ó. Atrás do calcanhar dela. Pra pegar mais o quadríceps e menos a parte de trás e a boca. Vamos nós. Alô, Garcia. Boto os calcanhar. Abre o peito, vira a altura. Vamos lá. Vamos. Oito. Cinco, vamos. Aperta em cima. Perde. Vamos subir em cima, você vai em cima. Não. Seis. Ons. Aperta em cima. Ares em cima. Dois. Vou a jogar aqui. Só para o pé. Oitinho, dez. Dez, nove. Vem pé de lado. Oito. E você, Vicky? 5, mais alto, 4, 5, 2, 3, 1, 10, Peço de boa, 2, 3, mais em cima. Quatro, mais em cima. 5, olhar Goiça, 6, 7, 8, 11, mais uma. Lentinho, 6. Abre o peito, foi, 3, 2, 1. Vai com a facinha, acertou ela, acertou ela. Cachorho, solto lá em cima. Essa é a restração. Imagina você, cravo o pé, Mariana. Cravo o pé. Boa, dois. Você, jovens. Três, calma. Agora, quatro, cinco, seis. Cinco, seis. Vamos. Cinco, vinte, vinte. Solta a mão. Solta a mão. Vai, vai. Vinte, vinte. Abriu. Uma, três. Três, dois, seis. Eu trago. Vai, Garcia. Ar em cima, viu? Vem. Vem. Ar em cima. Um. Dois, décima. Três. Quatro. Quero que essa perna, Garcia? Cinco. Mais uma, jovem. Linda. 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 Tá bom, hein? Segura todo mundo aí. Maravilhosa. Quantos anos você tem vida de relacionamento? Tá chegando. Gostado aí? E aí? Gostado lá. Sete anos que ela treina comigo. Agora de um anel, né? Noivado. Deus me livre. E aí? Sai daqui. Meu Deus do céu. Vambora, é a última. Vai acelerar? Ah. Não tem um anel. Vamos nós? Partiu. A equipe tá a atividade. Vamos nós. Abre o peito. Enfinal, não. Quando eu jogo, hein? Nossa. Ó. Pelo menos dois. Vai matar agora. Vai. Maravilha. E aí você? Vamos. Três. Dois. Você pega aqui e nove. Vamos lá saber com você. Vamos. Olha em cima, hein? Pega. E pega. Com você, equipe. Com você. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Vai daí. Três. Seis. Organização. Sete. Três mais. Oito. É mais baixo. Não, filha. Bora, Cacinha. Vamos lançar com isso. Bora com isso. Dez. Dez, dez mais. Onze. Mais uma rachadinha. Rachadinha. Cinco. Tá bom. Na mão, não se percorro. Não se percorro. Cadeira extensora. Vamos todo mundo. Vamos só. Eu sou empolgada. Vamos. 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 Acelerou oito. Acelerou dez. Tira uma. Lento seis demais. Porra, não, hein? Deixa rolar a jovem. É o último aparelho. Atividade minha equipe. Vem oito. Brilhosa. Uma jovem brilhante. Vem. Passou por purina, minha filha. De ontem. Dois. Dez mais. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Segurou. São dez agora. Vai, Cacinha. Alto. Dois com você, equipe. Três. Quatro. Aperta a maniaça. Cinco. Seis. Vai mais. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Estivou. E apertou. Segurando. Trechinho, seis. Eu e você. Eu e você. Vem. Três. Dois. Um. Vem. Vamos. Fique e mexe. Vai. Vai. E apertou. Não, tem que apertar. Aperta. Mais. Dois. Aperta. Cinco. Lá em cima. Seis. Boa. Vem tricão. Quatro. Alô, Garcia. Cinco, seis. Seis. Cinco. Vai, Cacinha. Vai, Cacinha. Uma. Não, ok. Acelerou e marcou. Grandão. Alto. Dois. Alto. Três. Pelo menos seis. Quatro. Cinco. Vai, oito. Vai nessa. Vem, vem, vem. Seis. Vem, Vanessa. Vem. Sete. Vem, Vanessa. Vai, Cacinha. Mais uma, porra. Uma só, você. Graças ou não? Tira. Vem, 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 vem. Nossa, você é muito. Caraca. É que tá mal. Emocionada. Ficamos emocionadas, nós. Quatro. Quinta. 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 1,2,1,3, 2, 1,3, 2, 1,2, 1,3, 2, 1,2, 1,3, 2, 1,3, 2, 1. Olha pra quem acredita que o treino é a vera, olha o estado do suor da bichinha. Treino de verdade, gente. Aqui é de verdade. Gente, esse foi um treino completo da Vanessa Garcia, de quadríceps, de leg, Dei a gente on, não é não? Favoritos aqui Espero que vocês tenham curtido o treino Não se esquece de se inscrever, de curtir e de comentar Até a próxima!